Olá pessoal, eu sou o extensionista Luiz Inácio Jaques, do escritório regional da EMATER de Pelotas. Hoje nós vamos falar então da importância do manejo reprodutivo dos ovinos, no manejo pré-parto. Nós estamos na época de nascimento de cordeiros, cordeiros já estão nascendo na região. E eu vou atentar hoje para um manejo muito importante que muitos, a gente observa que alguns produtores não adotam, precisa ser adotado esse manejo. Que é, na ocasião do manejo pré-parto de 20 a 30 dias antes do início da aparição na propriedade, é a vacina contra as clostridioses. Eu insisto e venho insistindo sempre com o pessoal, com os colegas, com os produtores nesse manejo. Por que, pessoal? Esse manejo vai proteger inicialmente a mãe, que ele é feito pré-parto, né? Ele é, na verdade, são vacinas, né? E essas vacinas, ela atinge nove agentes conjuntamente. E esses agentes são os clostrides, são bactérias que normalmente elas vivem no solo e se desenvolvem na pouca presença de oxigênio. Elas são anaeróbicas, para a gente entender. Como é que os animais geralmente se contaminam? Eles podem se contaminar por corte e muitas vezes via alimento mesmo, né? Então, na verdade, por exemplo, o tétano, que pode afetar o cordeiro na castração, no corte da cola, ele pode ser protegido também mediante essa vacina. Só que, o que eu quero dizer? Nós vamos proteger, nós vamos vacinar a mãe. Ela vai proteger o cordeiro por um número de dias, desde o nascimento dele, né? E se estende. Então, essa proteção inicial é importantíssima. Por que, pessoal? Porque esse índice de mortalidade de animais, por essa gama ampla de clostridiose, ele não é pequeno. E vale, não só para comentar, não só para os ovinos, como também para os bovinos. Então, é muito importante essa vacinação. Na mãe, a gente vacina a mãe, ela vai proteger. O que é o ideal, pessoal? O cordeiro, depois de um mês, principalmente, ele vai cada vez mais, ele vai, por imitação, ele vai começar a pastar. Ele imita a mãe dele e vai pastar. Então, isso, ele vai se contaminar também. Ele vai ter risco de ser contaminado com outras clostridioses. E isso, principalmente, se eu tiver um manejo intensivo, com concentrado, com pastagens cultivadas, ou seja, o maior aporte de energia e de proteína nesse período, mais ainda eu vou ter que vacinar também. Aí, eu já vacino o cordeiro. Eu vacino o cordeiro, principalmente, quando ele inicia no pastoreio e após, eu posso reforçar. Daí, há 30 dias, eu posso também reforçar essa dose. Tá, pessoal? Então, reforçando. Esse é o manejo muito importante para quem cria ovinos agora, na época de reprodução. Manejo pré-parto, vacina contra a clostridiose. A mãe protege o cordeiro e ele vai ser protegido nos primeiros meses. E depois, eu tenho que reforçar essa proteção para se continuar aí o manejo, tanto do macho quanto da feima.